Sr. Presidente, nobres colegas vereadoras, vereadores, olha, a Estela, a vereadora Estela tem razão. Sabe, é interessante ver esses exemplos de escola do futuro, legal, é um norte para a cidade seguir, é interessante. Criança em tempo integral na escola, esse que é o foco, realmente, isso é muito bonito. Mas, gente, vamos otimizar o que já existe. Tem escola lá no, onde era o desfavelamento, lá no... Primavera? Não. Eu esqueci lá no núcleo, esqueci o nome do núcleo, bem. Fortunato. No Fortunato. A escola, gente, está depenada, meu. Porra. Não existe um levantamento das escolas que precisa manutenção. Sabe? Vamos otimizar o que já existe. É legal visitar a escola do futuro. Lá, você entra, fala até bom dia. Você fala, nossa, vereador Marcos, está lindo. Está assim, quando entra lá, sabe? O negócio é do futuro mesmo. Ó, vereador, Chiara, como você está bem vestida, está com doença. Sim, é coisa futurística. Só que, gente, escola caiu aos pedaços, meu. Vai. Não existe um plano de manutenção por escola, com atividades mensais, trimestrais, semestrais, anuais. Igual é quando você vai implantar um plano de manutenção numa indústria, cataloga todas as máquinas, para cada máquina, planos de serviço. Se eu for fazer um paralelo com a Secretaria de Educação, não existe plano de manutenção para as escolas, não existe equipe de manutenção para as escolas. Reforma começa, um ano depois não tem projeto elétrico, hidráulico. Esse é fato, sabe? Então, o problema não é gastar o dinheiro, mas é gastar de forma eficaz. Não igual no Damasio, lá, 6 milhões e 300, o negócio viaja. O negócio é viagem. Foi uma viagem ter comprado esse Damasio. 6 milhões e 300 é o orçamento da Sagra. O negócio é, está aqui, é três salas, o NAPEM. Não é, vereadora Estela, ou Chiara, desculpa. Mas, olha, é assim, é três salas o NAPEM. É um auditório e três salas. Ele gastou 6 milhões e 300, para justificar o gasto, sabe? Então, sabe, é muita coisa errada, muito investimento errado. E fica por isso mesmo, viu, vereador? A Prefeitura faz o que quer, meu Deus do céu. Que decepção, meu. Como muita coisa precisa mudar na Prefeitura, viu? Muita metodologia interna, tudo. É assim, brinca com o dinheiro. 6 milhões e 300, vereadora. Para o NAPEM, que é três salas. Então, você vê. Até o problema não é gastar 16 milhões na escola, 15 milhões. Se todas as escolas estiverem no jeito, reformadas, crianças em tempo integral na escola, otimizar o que já existe. Não tem a Prefeitura, não só a Secretaria de Educação, a Prefeitura em si. Pega o carro, o imóvel, qualquer coisa vai, mói. Você entendeu? Então, é complicado ver essas coisas, meu. Obrigado, viu, que já era.